Seja muito bem-vindo, aqui é o Sandilex e hoje nós vamos estar falando da cerveja Império. E para falar da Império, eu vou contar a história do fabricante dela. Acompanha aqui! Tudo começou na linda cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade com ligações históricas e também atrações turísticas ligadas à família imperial. Por falar na família imperial, Dom Francisco de Oleano e Bragança, um descendente direto da família imperial, bisneto da princesa Isabel e neto do Pedro de Alcântara e da condessa de Dobzesc, que também trouxe para ele a cultura cervejeira da família Adela Tcheca. Em 1997, Dom Francisco fundou a cervejaria Cidade Imperial, que tem também seus rótulos tradicionais. Cidade Imperial Dunkel, Pilsen e Estilo Hairless. Tem também a linha popular Império, com a cerveja Puro Malte Império Pilsen, Império Puro Malte Gold e Império Puro Malte Lager. Devido a duas enchentes seguidas, Dom Francisco foi obrigado a vender a empresa para o empresário Kleber da Silva Faria, sobrinho de Walter Faria, do grupo Petrópolis. Eles divergiram porque Kleber gosta muito de corridas esportivas e queria patrociná-las, já o tio discordava. Então Kleber aproveitou a oportunidade para comprar a cervejaria Cidade Imperial, para geri-la da forma que ele achar melhor e patrocinar as suas corridas esportivas. Esse foi um resumo da cervejaria que tem ótimos rótulos e um sabor incomparável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto